Vou explicar aqui para você e para o povo de casa. Esse veículo, ele é roubado. Esse veículo está com a placa clonada. O placamento, ou seja, as placas deste carro não são as originais. Já este outro carro é o carro verdadeiro, o carro original, com a placa aqui, ó. Correta NON2552 de Itabaiana, aqui na Paraíba. A situação é a seguinte. Guilherme Rabai, que já tem 17 processos contra ele, já foi preso cerca de 3 anos por estelionato. Sexta-feira passada, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Santa Rita, com a S10 roubada. Já estava solto e há cerca de 3 dias a polícia civil estava investigando este homem. Porque este veículo, como eu já disse, estava, na verdade, era um carro clonado, que estava com o Guilherme Rabai. E o Guilherme tinha colocado este carro para ser vendido. Ele ofereceu a um dono de uma agência de veículos aqui de João Pessoa. Só que quando o dono dessa agência visualizou o veículo, sabia que existia um carro igual de um amigo. Ligou para este amigo e disse, olha, o teu carro está sendo vendido aqui. Ele disse, não, o carro está aqui comigo, não, o cara está querendo me vender aqui. Ficou aqui naquela situação embaraçosa, até descobrirem de que se tratavam de dois veículos. O que é que aconteceu? A vítima, o dono do carro original, veio aqui na delegacia de roubos e furtos de veículos e prestou a queixa e registrou o boletim de ocorrência. Por isso que a investigação da polícia civil começou a ser capa deste caso e o homem acabou sendo preso na manhã de hoje, no bairro de Altiplano, Cabo Branco, pelas equipes da delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas. Vou conversar aqui com o delegado Getúlio Machado, que esteve à frente dessa operação, conseguiu prender este homem e apreender um veículo roubado que estava clonado. Doutor, uma operação importante, Guilherme Rabai conhecido da polícia, já foi preso. Como é que foi essa situação toda? Eu tentei explicar ali agora, mas é um pouco complicado. De fato que ele estava com o carro clonado e, claro que para ser clonado tinha que ser um veículo roubado. Ocorre o seguinte, o proprietário deste carro aqui estava vendendo este carro, o bom, o carro legal, a uma pessoa. E, coincidentemente, o Rabai foi oferecer aquele carro ali, o ruim, o carro clonado, foi oferecer a essa pessoa. Ele disse, como é que tem dois carros com a mesma placa? Aí ligou para o dono deste aqui. Este aqui imediatamente, não, isso não existe, o meu carro é bom, o meu carro é legal, está no meu nome, bloqueio. Vou fazer essa denúncia. Ele procurou a polícia. Procurou a polícia, nós tomamos conhecimento do fato e começamos a investigar. Investigação é essa que culminou com o achado do carro clonado, que estava guardado, escondido, na garagem do apartamento do Rabai. Hoje pela manhã, efetuamos a prisão do Rabai e a apreensão do veículo. O procedimento está sendo feito aqui na delegacia. Nesse momento, é um auto de prisão em flagrante por receptação. A gente tem informação de que ele foi preso há cerca de três anos por estelionato. Como a gente falou, 17 processos, agora possivelmente 18, até porque está preso. E também a gente recebeu informação de que ele foi preso na última sexta, com um veículo roubado também, doutor. Com relação a essa prisão dele de sexta-feira, ele disse que não procede. Foi apenas uma detenção pela PRF, que também não soube explicar por que ele se saiu de sair. Nós ainda vamos inquiri-lo novamente a respeito desse detalhe, dessa conversa que ele teve. Mas o que importa é que o Rabai realmente é uma pessoa bastante conhecida, um estelionatário, que está provado pelos processos que ele responde na justiça. É um estelionatário, com bastante conhecido pela polícia, e que agora vai responder outro procedimento, que agora é um flagrante por receptação. Será que dessa vez, doutor, ele demora aí preso? A gente sabe que a polícia faz o trabalho e, às vezes, por algum processo ou procedimento na justiça, acaba se soltando. Eu espero que sim. Eu espero que ele demore mais um tempo aí na cadeia, né, para parar de dar prejuízo às pessoas, né, incautas, né, enganando as pessoas. Eu espero que ele passe mais tempo preso. A gente trouxe a informação também de que o Guilherme Rabai teria vendido dois veículos alugados para essa mesma vítima aqui, que é o proprietário desse carro. Essa informação confere também, doutor? Ele confirma, o proprietário do carro aqui, ele confirma que já o Rabai vendeu anteriormente a ele dois carros, dizendo que os carros eram bons, eram legais, e, no entanto, os carros, dois carros, eram oriundos de uma locadora. Vamos mostrar aqui que a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas acabou realizando também a apreensão para a averiguação deste outro carro, que também estava para vender aqui, ó. Essa saveira estava para vender. Também foi apreendida, trazida aqui na manhã desta terça-feira, para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, carro este que também estava de posse do Guilherme Rabai. O que é que acontece a partir de agora? Ele já está à disposição da polícia, vai passar por um interrogatório, vai ter que contar. Possíveis outras vítimas devem entrar em contato aí com a polícia através do 197, ou se apresentar aqui na Central de Polícia, no bairro do Geisel, na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. A gente acompanhou a chegada aqui do Guilherme Rabai e tentou conversar com ele. E ele está dizendo aí que não tem nada a ver com a história que comprou no LX o carro, acreditando se tratar de um veículo quente e disse que é inocente. Sou inocente. Inocente. Comprei o carro enganado. Ah, a informação... Foi pego dentro da minha casa. Como é? O carro foi pego dentro da minha casa, eu comprei o carro enganado, eu também sou vítima. Comprei no LX. O carro que você vendeu no local? Na mesma vítima. Que carro que você vendeu no local? Você vendeu dois carros na mesma vítima. E os outros processos? 17 processos que você responde. Tem um processo fora também? Não. O Guilherme entrou neste momento, está meio revoltado, alegando aí inocência. O colega da imprensa perguntou aí sobre duas situações de dois carros alugados. E essa situação foi a seguinte. A informação de que a vítima teria vendido dois veículos, na verdade teria comprado dois veículos do Guilherme há um tempo atrás, sendo que esses veículos eram alugados. Ou seja, a vítima teve que devolver por conta de uma investigação da polícia e teve esse prejuízo aí. E agora o Guilherme é preso pela 18ª vez depois dessa investigação, após essa denúncia que chegou aqui à delegacia de roubo, roubos e furtos de veículos e cargas da capital. Obrigado, Betinho. Rapaz, me dá uma dor tão grande quando eu vejo alguma coisa desse menino. Sabe por quê? Cresci com ele. Estou dizendo a tu? Cresci com ele, eu acho que tem o quê? 11, 12 anos. Ele é primo de um amigo nosso lá do prédio que a gente morava. A gente cresceu todo mundo junto. E aí, 17 processos. Tanta ocorrência. Tanta ocorrência. Rapaz, eu vou dizer a você, ele já foi preso várias vezes, inclusive. Já foi preso. 17 processos, Evania, muita coisa. Ele já foi preso muitas outras vezes. E parece que não aprende. Meu Deus do céu. Como Deus dá a gente a oportunidade de a gente se consertar e parece que a gente permanece no erro. Vem pra cá, por favor. E a gente permanece no erro. Gente, todos os dias as oportunidades batem na nossa porta. A partir do momento que você dorme e acorda, já é uma forma de Deus dizer a você, meu filho, tem um dia pra você ser diferente. Seja novo. Deixa o velho pra trás. 17 processos. Tanta gente. Rapaz, se você puxar a lista de vítimas dele, eu não tenho provas aqui. Doutor Ramon, me ajude se eu disser alguma coisa que cabe processo aqui, que eu não tenho condição de pagar nem minha energia. Mas eu faço parte de outro grupo. Que um amigo meu foi vítima dele também. Um rolo também envolvendo negociação de carro. E eu fico pensando, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não é? As pessoas não aprendem. As pessoas não aprendem. E como é que o cidadão foi preso tantas vezes e voltou tantas vezes assim pra rua? Porque foi preso de novo. Se foi preso é porque estava em liberdade. Que país é esse? Que leis são essas? Prende pra depois soltar? É isso que eu não conheço a história a fundo. Cresci com ele, mas não tenho contato com ele há muitos anos. Não conheço a história, não sei de nada. Mas eu acho que a pessoa pra estar solta, tendo sido preso antes, estava na rua porque foi livre. E porque foi livrado. Porque foi liberto. E agora caiu de novo. Daqui a pouco vai ser liberto de novo. É assim. Enquanto isso, muitos cidadãos trabalhadores estão até agora esperando sequer uma audiência de custódia pra sair do presídio do rolo. É o Brasil, né? O que a gente pode fazer? Ó, teve um cavalo que foi preso ontem. Escuta essa história. Suspeito de assaltar estabelecimentos comerciais em Campina Grande. Vestido de policial federal. Ele agia com os compassos que também usavam camisa com o nome da polícia. Miricia também de ser preso em uma pisa. No dia 16 de outubro do ano passado, olha as imagens aí, ó. Ele e os compassos foram até um estabelecimento que fica no distrito dos mecânicos. Renderam segurança e anunciaram o roubo. São essas imagens do circuito de segurança. Esse homem é suspeito também de participação no roubo de uma cooperativa de crédito em dezembro do ano passado. E no assalto à casa do candidato a prefeito de Santa Terezinha, quando deram uma pisa nele, eu lembro. Ô, Ivani, essa cooperativa de crédito é aquela que parece um banco, que eles passam também vestido de policiais. Acho que é a mesma, né? Eu lembro que quase morre. Foi internado do cacete que levou e que mostrou e virou da casa do candidato que é a Ivani me lembrando as coisas que aconteceram. Olha, tá vendo? A gente já começa com o pé esquerdo, bicho. Dois casos, né? Que se a lei fosse mais arrochada, arrochada, se as leis aqui no país fossem mais arrochada e lastreassem o trabalho das nossas polícias, das forças de segurança, isso não era desse jeito. Acaba pedia, pelo amor de Deus, pra não ser preso. Hoje o Acaba pede pra ser preso. Tá com medo, hein? Ó, é o seguinte, tá chegando a Páscoa, não é? E aí aqui no WhatsApp, eu já queria fazer uma brincadeira com vocês. Se você tivesse... Batatinha, boa tarde, cidadão. Eu queria chamar a sua colaboração pra esse quadro, pra essa brincadeira. É uma dinâmica, digamos assim. Olha, se você tivesse um ovo de Páscoa na mão, certo? Pra quem você dava o seu ovo e pra quem você não dava? Boa tarde, cidadão. Boa tarde, Vitor. Vamos lá, se você tivesse com o ovo de Páscoa na mão, ganhasse. Não a gente tivesse ainda, nas épocas das vacas gordas, todo mundo ganhava o ovo de Páscoa da Cacau Show e tal. Aí você tivesse sobrando. Aí eu diria, não, eu vou dar esse ovo pra alguém. Pra quem você daria o ovo? Eu daria o meu ovo a você, Vitor. Muito obrigado. Eu gosto muito de você. Muito obrigado pelo seu ovo. E pra quem você não daria? Eu não daria pra... Despenso, Vitor, que é pesado, né? Pense, vamos perguntar ao auditório. Pra quem você dava e pra quem você não dava seu ovo? 993957555. Eu dava o ovo, dá pra você, Vitor. Muito obrigado. E pra quem você não dava? Dava pra tu, Vitor. Certo, e pra quem você não dava? Ó, dava pra minha mãe e não dava pra minha sogra. Dava meu ovo pra Thaís Luana do Alto do Matheus e não dava pra quem? Manda pra cá. Vitor, eu daria meu ovo a meu patrão. Caba bom, viu? Eita! E você babando dele. Apagaram, desistiram. Ó, vai. Vitor, freita. Aqui vai ter a cangraia da Páscoa, Vitor. Vitor, aqui no posto do Planalto, você tá ali. Eita, mãe, manda pra cá se chegar, Vitor. Dava pra tua irmã, meu cunhado. Tá certo. Dava um ovo pra minha irmã. Mas você deve ter um ovo murcho. Minha irmã não gosta de porcaria, não, viu? Tem que ser um ovo de marca. Ovo goro, ela joga no lixo. Uma mulher foi socorrida no início da madrugada de hoje pra o hospital de trabalho de João Pessoa. Depois de se trancar em casa, botar fogo. Os vizinhos viram correr pra apagar o incêndio. Chamaram os bombeiros e o SAMU, que vai contar e vai ter o nascimento. Vamos ver. Olha, Vitão, esse caso aconteceu no início da madrugada desta terça-feira, no bairro das Indústrias. Por volta de meia-noite, infelizmente por conta de um surto, a mulher acabou se desesperando dentro da residência e começou a colocar fogo no local. O desespero foi muito grande, tanto de parentes quanto aí dos vizinhos. O fogo se alastrou rapidamente. O que se viu aí, os vizinhos contaram pra polícia, pro Corpo de Bombeiros e também pra o SAMU, é de que o fogo já estava bem alto. E aí os vizinhos começaram a realizar uma contenção das chamas. Joga balde de água, joga balde de água, até o Corpo de Bombeiros chegar no local. O Tenente Marco Aurélio esteve lá com a guarnição e conseguiram aí conter dois focos de incêndio. Um na sala e outro no quarto. Conseguiram conter o fogo de incêndio. E a mulher, que tinha colocado fogo na própria casa por conta desse surto psicológico, foi socorrida. Uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, esteve no local, realizou os primeiros socorros a esta vítima. E ela foi trazida aqui para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Até o momento, em relação ao estado de saúde da vítima, a gente ainda não sabe se ela está bem ou se é uma coisa mais grave, se está estável ou não. Então, possivelmente, o boletim do Hospital de Trauma de 11h30 da manhã deverá divulgar o estado de saúde desta vítima. O filho dela contou para o Corpo de Bombeiros Militar de que ela estava sofrendo de depressão. Já teria procurado um médico e o médico já teria emitido um laudo, ou seja, contado para ela que ela estava sofrendo com essa doença. E por isso, ela acabou tendo esse surto psicológico durante a madrugada desta terça-feira e acabou colocando fogo na própria casa. O que é que aconteceu? A residência lá, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, não tinha um risco de desabamento. Mas o Corpo de Bombeiros isolou a residência, ou seja, ninguém entra, ninguém sai, até que uma perícia seja realizada no local para comprovar se há ou não o risco de desabar aquela casa. A família já vai realizar o pedido, já contou para os militares que iriam realizar o pedido para que acontecesse uma perícia no local para atestar se a estrutura da casa está boa ainda para se morar ou terá que ser demolida. Mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, aparentemente não irá ser necessária a demolição daquela residência. Eu estava lembrando, assim, não saiu nada no boletim do trauma ainda não, esperando sair o boletim 2. Estava lembrando no início da pandemia, falando em ovo, né? Aí, a gente aperreado com medo desse coronavírus, continuamos, né? Mas a gente estava noiado de um jeito que eu queimei um telefone, lavando ele embaixo da pia, né? E... Lava, comprava bandeja de ovo, aí lavava ovo por ovo em casa. Aí eu digo, vou comprar ovo de capoeira, de grávida, né? Vai, 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 dá melhorar, dá mais sustância e tal. Aí, quando eu comecei a lavar, começou a escorrer a tinta. Rapaz, a peste do ovo não era pintada, batalha? Eu não acredito, não. Estou dizendo a tu? Não, doutor Edivaldo. A peste do ovo era pintada. Porque eu estou achando que foi um supermercado, mas não vou dizer o nome não, né? Mas, rapaz, que situação. Ei, por falar em ovo, hoje... Era da galinha pintadinha, não era, Serginho? Obrigado. Olha, por falar em ovo, hoje tem um quadro dele, né? Hoje tem, hein? Mesmo com o programa curtinho, hoje tem, hein? Ovos à parte, cidadão, já deu sua boa tarde. Qual é a notícia que você vai trazer hoje aqui no programa? Hoje é o caso de Nenco do Borel, Victor. Ah, sim! Ele que tem em casa, né? Ele tem uma plantação de coqueiro. Ele estava fazendo uma live lá, mostrando a nova coleção da Lacta, né? Ovo de Páscoa lá. Sei. Aí apareceu sem querer, Victor. Aí mostrou o cacho de coco. Foi. Rapaz, você de cá, atenção, doutor Edivaldo, o senhor quer ver o cacho de coco de Nenco do Borel, do cantor? Então fica aí pra passar já, já. Edivaldo já puxou uma cadeira. Olha, você quer ver sim ou não? A gente vai mostrar. Ele estava fazendo uma live, Victor. Ele disse que fazia live e sem querer mostrou... O coqueiro. Eita, rapaz. Ah, eu queria saber de tu, que faz muita live todo dia. Sim. Tu faz live no também, Victor? Eu não. Já mostrou o coqueirinho? Não, nunca... Olha, eu nunca fiz nem sem camisa. Quer dizer, fiz sem camisa, mas o povo conversa tanta merda que eu fiz da camisa. Aí eu não. Mas pra mostrar o coqueiro, não. E primeiro que não é um coqueiro não, meu filho, viu? Não é um coqueiro não. Ó, opiniões divididas aqui, hein, Batata? Mas eu acho que a maioria quer. Olha esse rapaz aqui, rapaz. Ô, meu filho, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Pode botar que a gente quer ver aí. Esse rapaz aqui, ó, Josival. Ele está à procura de um companheiro. Se alguém tiver alguma coisa assim, tira uma foto. Bota o celular dentro do calção. Tira uma foto da Pimba e manda pra ele. Que aí ele disse, olha, Victor, é Páscoa. Pode vir cenoura ou ovo. Eu quero a coqueira. Eu preciso de um companheiro. Então manda pra ele. É 986513829. 986513829. Vou mostrar aqui na telinha que aparece, ó. 986513859, né? Ele não quer passar a Páscoa sozinho. Então, pô, se você puder mandar um ovo ou uma cenoura pra ele, ele agradece, viu? 986513829. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Dois homens numa moto, sendo que o Carona carregava uma bolsa térmica de entrega de alimentos, eles estão sendo procurados pela polícia por assaltar uma farmácia que fica no bairro do São Bento, em Bahia. O crime aconteceu ontem por volta das 10 da noite. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa da dupla. E tá com a bolsa térmica que entra no estabelecimento armado. Rede funcionários pra roubar. Nessa farmácia, eles levaram dois celulares e cem reais em dinheiro. Quem tiver alguma informação que leve a polícia a identificar os dois, liga e produz a denúncia. 1-9-7 e bota este safado onde ele merece estar, que é na cadeia. E a polícia civil concluiu, né, o inquérito sobre a morte de Gilimara Santos da Costa, né, a mulher que levou 96 facadas da companheira no dia 20 de março, em Gramano. Né, a companheira dela, Marilene da Silva Ramos, foi indiciada pela morte de Gilimara, e a polícia descobriu que ela é procurada pela morte, olha, de dois amantes no Rio Grande do Norte. Tá com a gota serena, não? Minha filha, pelo amor de Deus, você tem o que na perseguida veneno, né? Marilene é suspeita de matar José Gilson dos Santos em 2011, com a ajuda de um comparsa. E anos depois, matou um comparsa também, que era amante dela, pimbochava com ela. Sobre os desdobramentos desse caso, o repórter Matheus de Souza falou com a delegada doutora Vanderlei H. Vamos ver. Vitor e o pessoal de casa, vocês lembram do caso da Gilimara, lá do bairro de Gramano, que morreu com 89 facadas? Pois é, a companheira principal suspeita, a polícia conseguiu prender, e isso já não é novidade. Acontece que ambas eram de Rio Grande do Norte, e aí lá tinham mandado de prisão para a Marilene. Isso também já tinha sido divulgado pela polícia, só que teve agora uma novidade, um terceiro homicídio, que ela também está sendo suspeita de cometer. Eu estou aqui ao lado da delegada Vanderlei H. que vai detalhar mais como foi que a polícia chegou a esse terceiro caso. O caso, que refere o mandato de prisão que havia em aberto, que a gente deu cumprimento por ocasião da prisão dela em flagrante na segunda-feira passada, foi ocorrido em 2011 na comarca de Santo Antônio. Para cometer este homicídio, onde a vítima foi dopada, colocada na mala de um carro, e depois esse carro foi incendiado, então a vítima morreu carbonizada, para praticar esse homicídio, a Marilene contou com o apoio de um amante, cujo primeiro nome era Valdivã. E nós, muito recentemente, recebemos a informação de que este mesmo Valdivã também foi assassinado por ela na cidade de Natal, muito provavelmente por envenenamento. Nós recebemos essas informações recentemente, confirmamos as primeiras informações junto ao DHPP de Natal no Rio Grande do Norte, que ficou de nos encaminhar a cópia do procedimento, mas o delegado já me adiantou que a suspeita era de envenenamento. Quer dizer, ela mantinha um relacionamento já com um primeiro amante e tinha também esse Valdivã como amante. Ela é suspeita de matar os dois? Isso. No ano de 2011, ela matou Edilson, que era um senhor já mais velho que ela, com quem ela se relacionava, num relacionamento extraconjugal, uma vez que ele era casado. Para matar o Edilson, ela contou com o suporte, com o apoio, com a participação efetiva de Valdivã, com quem ela também se relacionava, um rapaz bem mais jovem que ela. E aí, por algum motivo, em 2014, ela achou por bem, isso aí foi a vida dele também, envenenou. E logo em seguida, agora no ano de 2021, a Juli Mara foi a vítima. Ela passou sete anos foragida, deixou o estado do Rio Grande do Norte, veio aqui para o estado da Paraíba há pelo menos cinco anos, onde passou a conviver maritalmente com a vítima do caso atual, a Juli Mara. E, segundo a gente apurou, era um relacionamento muito conturbado, sempre onde havia bastante violência, inclusive os próprios vizinhos me relataram que, por diversas vezes, ouviam gritos de pedido de socorro da Juli Mara, iam até a porta, batiam incomodados com o barulho, e a Marilene sempre atendia e dizia que aquilo não era da conta deles e que era assunto de casal. Não existe nenhum registro de boletim de ocorrência por violência doméstica em nome da Juli Mara, no sistema, nós já verificamos isso. E culminou com a morte da Juli Mara e o que chama a atenção nos três casos é que em todos eles é feito o uso de tranquilizante e ou veneno. Porque nesse segundo caso, do ano de 2014, em Natal, a suspeita é de envenenamento e no caso da Juli Mara, as duas vítimas sobreviventes foram dopadas ou ainda expostas a um outro tipo de substância, uma vez que nós encontramos durante as perícias mais de dez frascos de carrapaticida. E no meio policial, a gente sabe que o carrapaticida, infelizmente, é comumente utilizado para morte por envenenamento. Quer dizer, ela queria... praticamente ela agia da mesma forma com as três vítimas. É, a gente pode dizer que envenenar e depois matar, seifar efetivamente a vida da vítima, era um modo desoperante dela. Pois é, muito obrigado pelas informações, delegada Vanderlei e Gabi. Pois é, Vitor Freitas, eu até ouço dizer que é praticamente uma serial killer, né? Complicada essa situação, que ela cumpre aí os anos que ela tem a pagar com a sociedade na prisão. Vitor Freitas, eu volto com você no estúdio. Beleza, obrigado, Matheus. Rapaz, chegou aqui mais uma mensagem, ó. Eu vou dar meu ovo de Páscoa para minha sogra porque ela merece muito. Mais um. Para quem você daria o seu ovo e para quem você não daria? Boa tarde, meu amigão. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Tudo bem? Tudo bem. 993957555. O carro do ovo passando a sua rua. É isso mesmo? Passar com o ovo do burro. Eita, o ovo do burro, o que é isso? Temos ovos craudos, ovos selecionados, ovos fresquinhos direto da granja. Venha conferir, venha pra cá. Alô, do alígatório de casa, alô, do alígatório de casa, alô, do alígatório chefe de família. Olha o carro do ovo passando na sua porta. Está passando na sua rua, na porta da sua casa. Rapaz, sabe de uma coisa? Você tem uma empresa, tem um produto, tem um serviço, não é? Você trabalha através da rede social. Sabia que agora aqui na TV Manareto vai ter um espaço para valorizar o teu produto, mostrando ele aqui no programa? É o Movimento Paraíba. Faça o seguinte, manda o seu vídeo pra gente que ele vai passar aqui no programa. E é de graça, viu? É a nossa forma de ajudar a dar aquela levantada no comércio, nessa fase tão difícil que a gente está enfrentando. Então você trabalha com delivery, tem lanchonete, faz ovo de Páscoa, por exemplo, não, ovo de Páscoa ainda não, não sei se vai dar tempo, porque eu acho que é a partir da semana que vem que vai. Mas você faz bolo, faz salgadinho, tem lanchonete, grava um vídeo, não é? Ó pessoal, eu trabalho com isso, isso, aquilo, quem quiser contratar o Instagram da minha empresa é tal, o meu telefone é tal. E a gente vai botar aqui no programa, vamos dar as mãos, já que ninguém pode pegar um no outro, a gente dá as mãos de longe, né? É o nome, é Movimento Paraíba. É a TV Banda e Manaíra e o Sistema Opinião contribuindo pra o crescimento do seu negócio. Aí você manda pra mim, viu? 9-9-3-9-5-7-5-5-5. 9-9-3-9-5-7-5-5-5. Mande bem direitinho, grava um vídeo curto, pra dar tempo de a gente colocar vários aqui no programa, certo? Vou gostar muito de fazer isso com vocês. Beleza? Batatinha, você vai contribuir pra o negócio dos outros crescerem? E apoio. Pronto, Batatinha vai botar a mão no seu negócio e ele vai crescer, viu? Hoje é dia de receber o advogado Ramon Carvalho, pra tirar suas dúvidas jurídicas. No quadro... Fala direito! Fala direito! Fala direito! Fala direito! Sem gaguejar. Porque a vinheta gaguejou agora. Fala direito. Tem oferecimento? Não. Sem oferecimento. Boa tarde, doutor Ramon! Muito boa tarde, Vitor. Muito boa tarde, telespectador. Vamos embora. Hoje a gente tá com o tempo mais curtinho. Você pode mandar a sua dúvida. De preferência, você digita, porque eu vou tirar algumas dúvidas aqui do nosso WhatsApp. A gente tem pergunta sobre direito de família. O telespectador mandou a seguinte dúvida. Quando eu me divorcio, posso manter o sobrenome do outro cônjuge? Inclusive, eu já respondi até essa pergunta, Vitor. Eu não sei por qual motivo você gostaria de fazer isso, mas sim. Não é. Manter o nome do ex-cônjuge é um direito que ele assiste quando você casa e muda o seu nome. Mas é porque você muda certos assinamentos, muda todos os seus documentos. Então o nome é algo que você pode manter, caso você deseje. Meu filho que completou 18 anos, posso parar de pagar a pessoa que fica no TP e mandar dar uma pisa? Posso parar de pagar a pensão alimentícia automaticamente? Não é automaticamente. Quando a pensão alimentícia chega aos 18 anos, você tem que pedir uma revisão de pensão na vara de família competente e o juiz vai determinar o encerramento da pensão. É possível alterar o valor da pensão alimentícia determinada pelo juiz? Totalmente possível. A pensão alimentícia é um binômio da necessidade e possibilidade. Se você alterar a sua situação salarial para melhor ou para pior, essa pensão alimentícia vai ser ajustada também para maior e para menor. Vamos dizer que você ganhasse R$ 3.000, pagava R$ 900 de pensão e você é demitido e arruma emprego e pagava R$ 1.000 e pouco. Você não pode pagar R$ 900. A sua necessidade também conta, você também tem que se alimentar. Então a pensão alimentícia aí cairia para uns R$ 300. Então essa pensão vai mudando em decorrer da situação financeira, seja para maior como seja para menor. Está chegando um aqui. Estou me separando. A entrada e as prestações da casa eu pago até hoje. O carro é meu, é isso que a pessoa quer saber. Ele tem direito a metade de tudo? Olha, veja bem, tudo aquilo que vocês construíram na concomitância do casamento tem direito. A casa, muito embora você pague ela sozinha, é dos dois. E o carro, muito embora seja dele, se tiver adquirido durante a comunhão, vai ser dos dois também. Então o correto aí seria você fazer um acordo, levar isso no cartório para poder fazer uma partilha amigável. Se não conseguir, tem que ir para a justiça. Agora, se é muito mais caro, vai pagar vários impostos demais, vai pagar custas cartoriais, custas judiciais. Então tenta juntar com ele e fazer um acordo. Nesse caso específico, por exemplo, se a casa está sendo paga, o carro também, vê se é que vale mais ou menos o valor. Fica numa casa, deixa o carro com ele, que aí é só uma transferência no cartório, produto para o carro. Fica bem mais simples e acaba gastando menos. No dia do inventário, os netos têm direito? Elas devem ter os mesmos direitos que os filhos, eu acho que a pergunta é essa. Não, não tem. Netos não têm direito dentro do inventário, a não ser que os filhos, herdeiros diretos, já sejam falecidos. Ou incapazes e os tutores sejam os netos. Nesse caso específico, a herança vai exatamente igual, 50% para a cônjuge viva e 50% rateado para os filhos. Neto não entra nesse momento. Neto vai entrar quando os filhos falecerem, aí seu partilho acaba dividindo e indo para os netos. Aí tem mais um aqui. Quando o pai já faz cinco meses sem dar o valor estipulado pelo juízo, o que é que eu posso fazer? Você pode entrar com um pedido de prisão extrajudicial pelo atraso da pessoa alimentícia e conseguir a prisão civil do seu cônjuge, do seu ex-cônjuge. Mesmo na pandemia? Mesmo na pandemia. Tem que se verificar se ele perdeu o trabalho ou não em face da pandemia. Então tem que pedir uma nova audiência, tentar uma conciliação para poder comprovar, né? E tem que pedir uma nova audiência e fazer o que ele está comentando da revisão. A pandemia por si só não é um fato que retira o dever de pagar a pensão. Se está em pandemia, você é Uber, você é tarará, você tem que entrar com pedido de revisão na justiça para que a pensão baixe, para fingir que você não fique devedor de pensão de alimentos. Até porque o Roja é péssimo, viu? Fui lá algumas vezes e é péssimo. E se você não tiver nível superior, você fica no Roja, viu? Vai para lá. E se o pai não tem nenhum trabalho, como é que faz? Se não tem nenhum trabalho, não tem pensão. Assim como ele não teria nenhum trabalho estando com você. Aí vem da questão também de você saber, sendo bem franco e bem chulo, sabendo que você está amarrando seu burro. Se você já conheceu a pessoa que não tinha trabalho, não tinha nada, você não pode querer que milagrosamente, depois do divórcio, ela tenha dinheiro para poder honrar com a pessoa alimentícia. Então, se você está pretendendo ter um filho com alguém e você está pensando nessa questão do alimento, já tenta amarrar seu burro. Meu avô já pagou um tempo a pensão do meu tio. É, agora sim, tem essa possibilidade também. Pediu a pensão alimentícia dos avós, mas nesse caso específico também os avós têm que ter a possibilidade de pagamento de pensão. E nesse caso específico, tudo judicial. Certo, gente, é o seguinte, a gente está com um programa mais curto. Doutor Armando, o senhor se incomodaria de votar aqui quinta-feira? De forma alguma, Vitor, estou à disposição. Vamos fazer o seguinte, você que tem as suas perguntas, que mandou para cá, eu só queria pedir a você que eu colocasse assim, fala direito, por quê? Porque eu já separo e eu prometo que a gente vai fazer essas perguntas aqui para o doutor Ramon na quinta-feira. Vamos trazer ele excepcionalmente na quinta-feira, porque aí a gente, para você não ficar sem tirar as suas dúvidas, certo? Digita aqui no WhatsApp, fala direito, que eu vou saber que já é para o doutor Ramon e a gente faz essa pergunta, não perca o programa quinta-feira, certo? Quinta-feira a gente consegue, né? E aí, viu o espacinho maior? Pronto, quinta-feira a gente consegue, doutor. Show de bola, Vitor. Muito obrigado, viu? Até quinta-feira, pessoal. Vou para o intervalo e a gente volta já com um caixa de coco de negro do Moreno. Sai daí, não. Olha a gente de volta aqui com Fala Cidade, abraçar o pessoal do HDPB Max, Felipe Albuquerque, Marcelo Trovo, o cara é Manuel de Campinas, Caia de Souza, Murilo do Sedoc, Gilson do Sedoc, Alexandre do Valentina e Clemco Renan, que está comprando um edredom novo só para ganhar o ovo de batata. Eu quero. Eita. Ei, vou falar nele. É hora do quadro de maior credibilidade da televisão brasileira. Direto, batatinho. Gente. Batata. Alô? Já tem um rapaz aqui pedindo o seu ovo, viu, batata? Meu ovo vai ser o Javet, já dei a você. Mas eu posso dividir, fica uma banda para mim e uma banda para ele. Não. Todo mundo com o seu ovo. Não, é seu. Tá certo. Mas vamos falar de outro ovo, o de Nérico Moreno. Foi, Vitor. Ele estava fazendo uma live. Fazendo uma live. E sem querer, querendo, eu acho, mostrou sem querer o coqueiro. Mostrou o cacho de coco. Mostrou. E mantendo da gota. Bocada de gente está assistindo ao vivo lá, Vitor. Rapaz, isso é uma vergonha, viu? Não é a mesma vez não, Vitor, que ele gosta de... O bicho já gosta de mostrar os coqueiros na internet. E é, poitão, o bicho é parecido de Anitta. Ela desaparecida mesmo? Desaparecida. Vamos... Tem foto, é vídeo, é o quê? Tem um vídeo, tem um vídeo. Um vídeo? E tem um vídeo, ele explicando o que aconteceu. Então, bora ver, bora ver. O Matheus, hein? O Matheus, eu fui fazer uma live. E achei que eu tivesse desligado a câmera. E não desliguei a câmera. E aí, houve um acidente. Quero pedir desculpa a todos que estavam na live, tá, gente? Me perdoe. Que merda. Tô sem sorte. Jamais foi sem querer. Que vergonha. Que perdoe. Beijou. Rapaz, tu acredita que isso foi sem querer, Batata? Vixe, o cara faz uma live nu, Vitor. Poxa, primeiro, como é que o cara vai estar fazendo uma live com o cacho de coco pendurado? É, estranho demais, Vitor. Hã? Negra do Morel. Olha, doutor Ramon, não posso repetir isso aqui, não. O senhor é um jurista. Né? Olha, eu vou dizer a você uma coisa. Eu acabo de fazer uma live. Hoje eu fiz uma live, mas não tava nu, não. Fiz uma live no Facebook e no Instagram, né? Porque, rapaz... Tu já fez alguma live nu, Vitor? Nu, não. Assim, nas pressas que tem que fazer um sorteio ao vivo e tal. Mas peraí, de nu? Tu é doida, hein? Pelo amor de Deus. Só pra saber, pô. Não, mas Batata não tem condição, não. Tu já fez live alguma vez? Não, só pra se ver a tua live aquela vez. Mas tava nu? Não, tava não. Pois é. Tá vendo? Anselmo já fez alguma live nu? Luz e Neto chamavam o nome dele direto, mas tava vestido. E apoio? É. Serginho, tu acha que isso foi proposital, Serginho? Ou tu acha que isso foi... Né? Foi sem querer mesmo? Isso é muito suspeito, Vitor. Suspeito, né? Eu acho que esse tipo de coisa não faz sem não querer, não, viu? Pois é. Pois é. Tira esse coqueiro daqui. Bota dinheiro, Batatinho, gente. É... Vamos perguntar o povo. Vai! Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Eu quero me trepar no pé de coco. Ele não vai lá. Com medo! É... Eu quero me trepar pra tirar coco. Aí tu quer se trepar no coqueiro dele, Batata? O estado. É, isso. Vamos lá, vamos ouvir a opinião do povo. 993957555. Fala, cidade. Vitor Freita. Pra mim, isso é incrível. Tá certo, incrível. A opinião dele. Vitor, eu quero ganhar a caixa de chocolate. Eu queria a cestinha. O ovo, ela quer o ovo, Batata. Você dá o ovo a ela? Isso é, meu gente, Vitor Freita. Pessoal de Maria. Olha, obrigado, Petrônio, pela sua opinião. Fala, cidade. O Vitor gostou, não foi a do jumento. Oxi, você viu que é do jumento? Então, senta em cima. Vamos lá, essa aqui safarrinha. Vamos ouvir o que essa senhora disse. Boa tarde, Vitor. A Isabel novamente é aqui de Tiberi. Pois amém, Tiberi. Eu dava o ovo de Páscoa pras crianças carentes, que infelizmente esse ano eu não tive como fazer a doação. E não dava o ovo da Páscoa pra esses comércios aqui de Tiberi, que estão abertos. Eita! Olha lá, padre da Isabel. Vai, mais um. Lava meu ovo pra batatinha. Eu quero. Eu quero. Lava meu ovo pra batatinha. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Esse é o ovo, mesmo o ovo. Vitor, aqui é Carlos de Manaíra. Esse programa é uma bagaceira. Bagaceira não. É uma cidade. Eu dava meu ovo pra você, Vitor. Você gosta muito de ovo. Mas como já gosta de me dar merda, né, rapaz? Vai, mais um. Eu dou o ovo ao advogado. Ei, rapaz, que é isso? Respeto, doutor. Vitor, meu parceiro. Eu gosto muito de você, Vitor. Um abraço, hein? Um abraço, muito obrigado. Até que enfim, uma mensagem decente pra mim. Olha, batata, o povo comendo peixinho, camarão. Deixa essas imagens aí do rapaz pra batatinha, pô. Eita, batata. Olha, tudo pra tu, Vitor. Você quer mandar aí, meu ovo? Eu sou bem. Venda seu ovo, meu filho. Conta o celular, porque não tá nem pra ouvir, não. E aí, Vitor. Manda um abraço aí pra minha filha, Maria Luísa. Um abraço. Olha o que é a pergunta que eu quero fazer aqui nos últimos instantes do programa, gente. Vocês acham que Nego do Morel tem mostrado o cacho de coco numa live? Foi sem querer ou foi querendo? Com a palavra, o auditório, vai. Vitor, você não me ajudou do Brasil. Já para aí, Vitor. Vitor, você é um muito bom, Vitor. Oi? Foi que eu acho que esse é aquele bicho de Campina Grande. Eu tô querendo aqui, gente. Eu ficava de pé. Eita, vamos lá. Mais um. Foi pro querer. Foi pro querer. Mais uma opinião. Foi querendo bem. Obrigado, Nandame. Vai. Vitor, eu acho que ele tá fazendo a propaganda do ovo da pasta. Aproveita aí e compra aí. Faz o seguinte, deve ser uma roda pro ovo dele. Esse cara não tem o que fazer, não, Vitor. Foi até Renato do Esplanada. Obrigado, Renato do Esplanada. Mais um. Ele queria dar o cuscuz, Vitor. Eu quero. Ah, ele queria dar o cuscuz, mas só tinha ovo. Obrigado, vai. Foi querendo, Vitor. Ele mostrou o cacho de coco que ele quer o coqueiro. Ah, esse aqui quer o ovo de Roberto Carlos. Renato, o pessoal do Renato sem cabelo, um abraço. Roberto Carlos. Foi porque ele queria, foi porque ele queria. Mais um, pra gente terminar esse assunto. Foi sem querer. Ele mostrou que ele não tem. Tá certo. Agora, a pergunta que eu faço a você pra gente terminar o programa. O que sobra hoje fica pra quinta-feira. Você tivesse um ovo de páscoa na mão. Pra quem você dava o ovo? E pra quem você não daria o seu ovo? Não tem pra quem você pisa o chapéu? Aqui é pra quem você dá o ovo. Vamos lá. 993957555. Pra quem você dá o ovo? Fala aí. Fala aí, pão do rato aqui de Itambé, Pernambuco. Alô, pessoal de Itambé, Pernambuco. Ó, esse aqui mostrou o ovo, Batató. Tá vendo? Mais um. Aí, Vitor. Daria o ovo pra você de presente. Mas o povo já gosta de me dar porcaria, né? Vai, mais um. Ele queria mostrar o ovo da páscoa com a tu, Vitor. Essa bosta. Vai. Vitor devia comprar um ovo de páscoa e de chocolate. Oi. Você tá ouvindo, né, Janine? E fazer um sorteio pra gente aqui do WhatsApp. Ó, aí, tá vendo? Vamos, Batata, vamos sortear o seu ovo pelo WhatsApp, viu? Gostado, ô, Janine? Quá, quá, quá. Que é isso? Vitor, vamos mandar bater o ovo do pato. Tá o ovo do pato, tá certo. Faz isso pra você? Vou dar meu ovo a ela, pra minha namorada ir lá comer. Muito bem, tá vendo? Tem que dar um presente pro Vitor. Ó, esse programa é uma bagaceira. Pelo do estado da Paraíba. Pelo amor de Deus. Muito obrigado, rapaz. Muito obrigado. Vamos pra mais um aqui. Sextou. Não, hoje ainda é. Que dia hoje, terça-feira? Nem sei que dia hoje. Vitor, depende do ovo. Se é da Cacau Show, é da Copenhague. Porque eu só gosto de dar coisa fina. Tá vendo que chique? Eu quero. Fala alguma coisa pra testar o seu microfone. O melhor programa que eu já assisti é esse de Vitor. Fala, Cidade. Eu sou de Puxina, não. Obrigado, Puxina. Fala, Cidade. O melhor programa jornalístico do estado da Paraíba. E aí, Vitor? Tá ouvindo agora? Fala aí pra ela te escutar. Aqui não é Record, mas esse é o momento do Fala Que Eu Te Escuto. Ok? Nada. E aí? Vai sem ponto? Então, com a vírgula, a gente encerra. Vem chegando o rejame agora com o primeiro plano. É hora de dar um tchau. Vem ligar até a minha televisão. É pra eu ir embora mesmo. Amanhã de 12h30 a gente tá de volta. Obrigado, minha equipe. Meu Deus, eu vou só de casa. Fica aí que tá chegando o rejame.